Tropas em marcha, desfile de veículos militares usados nas operações do Exército, apresentação de bandas. Tudo para celebrar o Dia do Soldado. Organizações e personalidades civis e militares foram condecoradas com a Medalha do Pacificador e a Medalha do Exército, entregues pelo presidente Jair Bolsonaro. A condecoração é uma honraria a quem contribuiu com o Exército Brasileiro. A homenagem ocorre no dia 25 de agosto, dia de nascimento do Marechal Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Conhecido como o Pacificador, o Marechal lutou pela paz nas revoltas liberais em Minas Gerais e em São Paulo, na Revolução Farroupilha e também na Guerra do Paraguai, todas no século XIX. A espada usada por Duque de Caxias durante os conflitos foi exposta durante a cerimônia. Caxias vive, vive nas operações de garantia da lei da ordem, de segurança da faixa de fronteira, de garantia da votação e apuração. É a dedicação diuturna na proteção do solo pátrio, aliada à solidariedade, à probidade e à consciência de servir à nação e a seu povo. Virtudes que ressurgem como motivação, inspirada nos feitos de nosso glorioso patrono. É a mão amiga de Caxias, sempre estendida a seus compatriotas. Caxias. 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 Caxias.